O Governo irá conceder um apoio financeiro de 4 euros por tonelada aos produtores que entreguem as suas madeiras nos parques e um apoio de outros 3 euros de tonelada para os parqueadores, desde que, quer no pagamento ao produtor, quer na entrega no parque, sejam respeitados preços mínimos. Mais de 13 mil agricultores que não têm conta bancária vão receber as respectivas indemnizações através de vales portais do CTT a partir desta quarta-feira. Uma convidada, Vítor Boussas, Presidente da AIMP, parte interessada neste projeto. Boa noite. É suficiente este apoio para que se tenha uma ideia concreta de que está a ser aproveitada a madeira e que vamos mesmo começar a florestar a sério o país? Bom, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Este acordo resulta, digamos, de diversas reuniões tidas entre o Governo e os diversos stakeholders da floresta e da indústria. Também com a AIMP. Também com a AIMP, onde a AIMP participou. E eu penso que, apesar de ser insuficiente do ponto de vista da globalidade do dinheiro, 10 milhões de euros para uma operação destas é realmente pouco dinheiro, mas é uma prova clara e inequívoca de que todos estamos de acordo em relação aos princípios. Digamos, reduzir aquilo que são minimizar os prejuízos dos produtores e, de alguma maneira, potenciar também a formação de parques para que possamos dar maior longevidade à madeira queimada, evitar que ela se estrague na floresta, evitar a propagação das pragas e das doenças, permitir uma reflorestação muito mais rápida da própria floresta. E isso é uma demonstração inequívoca, pelo menos do meu lado, de que a indústria não está interessada nos incêndios e quero dizer aqui frontalmente àquelas pessoas que andaram aí com atrapalhadas e conversas a propósito da questão da indústria ter interesse nos incêndios, nós não temos interesse nos incêndios e demos agora aqui uma bufatada de luba branca e uma demonstração clara em que a indústria vai pagar neste acordo um valor superior aos proprietários do que aquilo que está a pagar efetivamente no mercado ocorrendo se o mercado estivesse apenas só a funcionar. Mas temos muita especulação nesta altura. Temos muita gente. Contribuído para dar uma resposta clara a todos de que nós somos uma parte interessada e temos responsabilidade social desta matéria. A especulação que está a existir com alguns compradores a tentarem pressionar quem tem ainda madeira a vender mais barato. Convém a quem? Quem é que ganha depois dinheiro com isto? Repare, eu acho que a palavra pressão não é a mais correta porque o que existe é que os parques de madeira existentes neste momento estão cheios e aquilo que as empresas me dizem é que não querem baixar o preço, não têm como receber a madeira. Ou seja, neste momento aquilo que estamos em conversa e que temos conversado é que o Governo subsidia a construção de novos parques para podermos receber mais madeira sem ter que esmagar o preço e baixar o preço. E esta é a resposta clara, estratégica por parte do Governo, em tentar realmente promover a construção de parques e do nosso lado conseguir garantir mais madeira para o futuro. Esta madeira tem que ser mesmo aproveitada. A indústria precisa desta madeira. Esta indústria está faminta desta madeira porque muita desta madeira tem muita qualidade, designadamente a madeira da mata pública. Nós estamos a falar de cerca de 2 milhões de toneladas de madeira, 1 milhão de madeira de toneladas do privado e 1 milhão de madeira pública, mais a madeira de faxina que dará para a trituração, inclusive aquela também das matas onde se tira a madeira de serração, também se tira a madeira de faxina. E portanto o Governo teve o bom senso de criar essa medida para que se possa, digamos, aproveitar a madeira nobre e também a madeira de faxina. E portanto quero dizer que seria um prejuízo brutal para o país não aproveitar esta madeira de qualidade porque ela iria acabar em trituração e ia ser o maior prejuízo. É isso que nós poderíamos ter para todos. Também quero dizer que as pessoas que têm madeira verde, que esperem um bocadinho, que não optem pela cortar porque a madeira vai ser necessária, não há madeira suficiente no país e estou muito preocupado com os anos que se vêm a seguir e quero que as minhas empresas e as indústrias estejam preocupadas em armazenar este resto final de madeira queimada porque nós a seguir não vamos ter madeira para trabalhar e esse é o grande drama que nós vamos ter a seguir. Que floresta é que nós precisamos? Estamos com demasiados eucaliptos? Esta cota de espécies é boa para a indústria, é boa para o país? Não, eu acho que isto há um desequilíbrio claro na floresta portuguesa e entre espécies e entre áreas florestais. Estão a ser tomadas algumas medidas no sentido da contenção do eucalipto, mas isso não chega. É preciso promover a plantação de pinho e é preciso promover a plantação de pinho de melhor qualidade para ter um crescimento mais rápido e para poder realmente acompanhar a lógica da necessidade das empresas. As empresas hoje, o consumo anual em Portugal é muito maior do que aquilo que é a produção, por isso estamos a fazer importação todos os anos de madeira vinda de Espanha e vinda de outros países e portanto o governo não pode ficar apenas e só por estas medidas de aproveitamento do que queimou e financiar como deve às pessoas, às casas, tudo, deve ter esse papel todo social, mas há no fim da linha uma coisa chamada floresta que tem que ser florestada e portanto quando eu vejo alguns presidentes de Câmara a reclamar algum investimento, que se lembrem eles todos também de que é necessário investir na floresta e que estejam as câmaras municipais disponíveis para trabalharem com o governo, porque eu já disse que a reforma da floresta é útil se for trabalhada com as câmaras municipais, digamos, no relançamento da floresta portuguesa para que ela do ponto de vista de espécies seja mais equilibrada e nós não podemos ter um equilibrado em Portugal. Vitor, por seja, obrigado por ter vindo a este Jornal 2, a opinião do presidente da AIP no dia em que o governo anuncia a criação de mais parques e apoios para que possa ser retirada das florestas da madeira que erdeu.